Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje, estamos nas proximidades do shopping Cidade Jardim, dia nublado, frio, nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Agora são exatamente 15 horas e 12 minutos, nesse exato momento está uma garoa pessoal, a gente vai ser breve, eu estarei atualizando algumas informações de algumas obras que vem acontecendo nesses entornos, principalmente na proximidade ali da usina São Paulo, antiga usina Traição. A gente vai falar para vocês o que vem acontecendo ali, qual que seria o objetivo daquelas obras que trouxemos no último vídeo. Então já destacando nas proximidades aqui da estação, vocês estão vendo o trabalho que segue na recuperação das margens do rio Pinheiros, o trabalho vem sendo ampliado a cada momento aí pessoal. Breve a gente vai trazer mais detalhes desse projeto, que eles vêm avançando significativamente na recuperação das margens do rio, como vocês estão vendo. A utilização dos gabiões, ele requer esse modelo muito mais ecológico, porque isso mantém não só a questão da retenção das águas, mas ela mantém esse aspecto de uma vegetação crescendo no entorno do gabião, mesmo após a sua implantação. Vocês viram ali, recentemente foi implantado esse sistema de flotação aí no rio Pinheiros, tem vídeo aí no canal para quem quiser entender um pouco mais desse projeto. E aqui pessoal, a gente segue para destacar o que seria essa obra que vem acontecendo sobre essa supressão de árvores que tiveram aqui. Vocês lembram que eu trouxe uma artéria do G1 que eles intitularam em maio, sobre a questão de algumas vendas de alguns imóveis que estavam acontecendo, e depois no dia 18 de julho eles fizeram uma correção. É por isso pessoal, que eu não gosto de me basear em notícias aí, que às vezes tem um teor sensacionalista, a gente vai tomar mais cuidado nesse quesito aí, eu sempre gosto de fazer minhas pesquisas, isso demora horas e é por isso que a gente tem êxito naquilo que a gente faz aqui no canal. O que seria que a JHSF está fazendo aqui? É um desvio, ou seja, uma correção desse sentido da marginal que vocês estão vendo no vídeo. Ela não vai mais passar fazendo essa curva da esquerda, como vocês estão vendo, ela vai fazer uma linha reta aqui. Por isso houve uma retirada de árvores, o pedido de remoção de 141 árvores, mas eles removeram aproximadamente pouco mais de 21 árvores e eles realocaram outras 23 árvores, ou seja, eles replantaram nas mesmas proximidades aqui. E nesse caso dessas 141, 81 árvores foram preservadas, ou seja, teve um menor impacto aqui, como vocês viram. Ali eu só estou apontando para vocês que a obra da JHSF, ela consiste aí na ampliação do Shopping Cidade Jardim. Aqui vocês estão vendo essa construção aqui atrás, a parceria com o Grupo Fasano do Hotel. Recentemente essa construção aí estava nas suas estruturas, a gente já vê que a edificação avançou, já está na sua fase aí de acabamento. Então esse Shopping Cidade Jardim vai passar por ampliação. Então naquela ocasião que eu destaquei as obras aqui, pessoal, é justamente essa obra que vai ocorrer, dessa correção, dessa curva nas proximidades do Shopping Cidade Jardim e também integrando com o Parque Linear. Algumas mudanças vão acontecer nessa área que vocês estão vendo, é justamente para ampliação, ou seja, a pista da Marginal, ela vai seguir mais ou menos aonde estão esses caminhões aqui, ó. Vai ser numa linha reta até essa proximidade aqui. Eu acredito que isso vai ser muito benéfico para a região e ainda todo esse processo de revitalização das margens do Rio Pinheiros e a adição do Parque Linear Bruno Covas, que vem passando por uma grande intervenção aqui em todo o trajeto de pouco mais de 25 quilômetros que vocês vêm acompanhando. Fazendo parte do plantio de reflorestamento acordado, serão 8.993 mudas que serão entregues ao viveiro Manequim Lopes, que fica localizado no Parque do Ibirapuera. Então nesse dia nublado eu queria já trazer essa atualização para até estar atualizando a informação do que realmente vem acontecendo aqui nos entornos da antiga usina Traição. Essa correção do tráfego que vocês estão vendo, que é da pista da Marginal, outro sentido que deve seguir em breve as obras de adição de mais de 8 quilômetros, fica ali nas proximidades da Estação Santo Amaro até chegar ali na Ponte Vitorino, como vocês bem sabem. É só essas melhorias devem impactar positivamente essa região e também as proximidades do Parque Global, que tem a adição ali da pista nas proximidades ali do seu mega empreendimento. Beleza pessoal? A gente não vai se prolongar muito no vídeo, já estamos encerrando. Peço para que deixe um like em sua inscrição, que é muito importante para engajamento e crescimento do nosso canal. Fica na descrição desse vídeo as formas que você pode estar ajudando diretamente ao nosso trabalho, que segue totalmente independente. Encerro por aqui, fiquem com Deus e aguardo vocês para as próximas atualizações. Falou pessoal! Falou pessoal!